Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, boa noite. O julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral continua. É a primeira vez que a Corte analisou um pedido de cassação contra uma chapa à Presidência da República. Para falar do julgamento, recebemos aqui nos estúdios da TVE, Antônio Augusto Maia dos Santos, professor de Direito Eleitoral, advogado eleitoralista, e Everton Rodrigo Santos, professor de Ciência Política, Fevalho Ubra. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 984-5163-52. Boa noite, senhores. Obrigado pela gentileza e atenção conosco aqui na TVE. Bom, vamos começar aí pelo... Vamos começar contigo, Antônio Augusto, sobre esse julgamento. Pizza? A pizza? Boa noite, Marcelo. Boa noite, professor. Os telespectadores da TVE. Na verdade, não se pode atribuir ao tribunal a pizza, mas a maioria do tribunal. Porque rotular o tribunal como um pizzaiolo, um fazedor de ficções, não é conveniente. O tribunal tem uma história, mas também é formado por pessoas. Eu te diria que o sentimento de frustração é muito grande, porque, do ponto de vista do resultado, tudo leva a crer aí que o ministro Gilmar Mendes desempatará a favor do presidente Michel Temer, nós temos uma situação configurada a partir de uma filigrana jurídica. A maioria do tribunal está se posicionando pelo entendimento de que os fatos novos revelados ao longo da instrução do processo, bem como as questões políticas que foram acontecendo no Brasil ao longo de 2014 até junho de 2017, não poderiam ter sido desdobradas a partir do início desse ano e inseridas dentro da acusação. O ministro Fux, que é o autor intelectual do Código de Processo Civil Brasileiro, que é a legislação processual que disciplina as questões atreladas à estrutura de um processo de direito público no Brasil, ele votou de uma maneira muito enfática hoje. Do ponto de vista técnico, ele fez sucumbir àqueles três votos que haviam julgado em procedente a ação. Eu te diria que há um sentimento de frustração muito grande por parte das pessoas. Eu mesmo, me dirigindo para cá, recebi alguns telefonemas e questionamentos, assim, de pessoas frustradas com o julgamento, sobretudo porque o ministro Gilmar Mendes, obviamente que desempatará a favor da absolvição do presidente Temer. O que me parece, Marcelo, importante refletir, são três vetores. O primeiro deles é o formato do Tribunal Superior Eleitoral, precisa ser revisto. O segundo é que o tribunal vai estabelecer um precedente que pode ser invocado em casos análogos a este e que, por força da sua composição, pode não se repetir. Ou seja, sai um ministro, entra um ministro, muda o formato do plenário, muda o entendimento do tribunal. E, em terceiro lugar, é importante destacar que, a partir deste julgamento, é possível que as acusações, em termos de eleições viciadas, tenham que ter um cuidado maior, porque o que prevaleceu até o presente momento é que fatos novos que não foram narrados ou ventilados lá na acusação não podem ser objeto de avaliação e de julgamento. Penso que isso, em matéria de processo e de direito público, especificamente direito eleitoral, é algo que nos impõe uma série de reflexões. Bom, então, professor Everton, sobre essa questão, a frustração também é esse sentimento? Olha, em primeiro lugar, Marcelo, muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar o Antônio Augusto, participante hoje desses debates, e dizer que, na verdade, há uma frustração, evidentemente, nacional, muito grande, em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, mas sobretudo com o judiciário. Na verdade, se nós olharmos nos últimos anos, as instituições políticas do Brasil têm decaído significativamente. Nós vemos, por exemplo, que o executivo está em completo descrédito. Para a gente ter uma ideia, as últimas pesquisas mostram que apenas 22% da população brasileira acredita, confia no executivo. Se nós olharmos para o legislativo, também ele fica em torno de 22 pontos percentuais. Então, são duas instituições que, pelos noticiários, enfim, pelos acontecimentos políticos e pelo próprio espetáculo que a mídia proporciona, faz com que a população, de fato, não confie nessas instituições. E o judiciário, na verdade, é uma instituição que, se a gente olhar os indicadores de confiança dele, estava, por exemplo, nos últimos... Em 2009, chegava a bater 52% de pontos percentuais de confiança no judiciário. Hoje, o judiciário tem em torno de 46 pontos percentuais. Certamente, hoje à noite, depois desse embate no TSE, ele deve cair mais ainda a confiança da população no seu judiciário. Por quê? Porque a classe política está completamente deslocada da sociedade. No Brasil, nós não temos um sistema de representação política. Nós temos um sistema de cooptação política. A biografia especializada tem mostrado sobre isso. E a classe política, nos últimos anos, tem se mostrado bastante afastada dos interesses de grande parte da população. Essa derrota, digamos assim, da sociedade brasileira hoje, esse 4 a 3, já estava previsto. Previsto pelo fato de que, quando a situação e a oposição se uniram, já estava previsto o 4 a 3. Por que a oposição e a situação? Primeiro, porque a situação, obviamente, o PSDB, que hoje está com o governo, entrou com uma ação anteriormente para retirar a chapa de uma Itemer, para caçar a chapa de uma Itemer, e hoje é parte de sustentação desse governo. Então, não tinha nenhum interesse em que a chapa fosse caçada. Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores e a própria oposição também não tinha nenhum interesse em que a chapa fosse caçada. Aliás, há um silêncio completo das centrais sindicais, dos setores mais oposicionistas em relação a isso. Então, houve uma união dos setores, tanto a situação quanto a oposição, contra, a favor, digamos assim, de se manter a chapa, de não se caçar a chapa. Então, nesse sentido, eu acho que esse resultado é bastante previsível e depõe contra as instituições. Como eu falei anteriormente, o executivo caiu, o legislativo, e agora o judiciário também começa a entrar num descrédito completo, à medida em que ele não corresponde aos anseios da população. Pois é, Antônio Augusto, essa questão, tu considera que o judiciário acaba se, de certo modo, desmoralizando, tendo essa questão de descrédito também? Na medida que as pessoas atribuem um julgamento... Eu digo âmbito social, né? Na sociedade. Claro, é que as pessoas, a grande maioria das pessoas, a parcela mais expressiva da sociedade, não têm noção de que o poder judiciário, ele é dividido, subdividido. Ele tem órgãos de cúpula, tem órgãos sediados em Brasília, os tribunais superiores e os tribunais que se ramificam nos estados. Mas o conceito de poder judiciário é que fica prejudicado, fica, na verdade, maculado. Porque uma decisão como essa do Tribunal Superior Eleitoral, ela terá um pico de repercussão. Depois disso também vai ser objeto de esquecimento. O brasileiro é pródigo em esquecer essas coisas, né? Agora, uma coisa que me parece importante é que a justiça eleitoral como instituição fica abalada. Porque o Tribunal Superior Eleitoral é o tribunal que estabelece os parâmetros para os demais órgãos do poder judiciário. Eu me refiro aos tribunais regionais eleitorais e aos juízos eleitorais sediados nas zonas, nas comarcas, nas cidades. O ano que vem haverá uma eleição também expressiva, porque serão eleitos governadores de estado, vice-governadores, deputados e senadores. Esta decisão fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral, num caso envolvendo corrupção eleitoral, ela funcionará como um paradigma, como um eixo sobre o qual os demais órgãos do poder judiciário eleitoral vão se abeberar dele para poder estruturar a sua jurisprudência. E isso é que é o grande elemento, porque esta decisão proferida hoje, dia 9 de junho de 2017, é uma decisão eloquente, é um precedente que se estabeleceu a partir de um caso concreto. Isso vale para prefeitos, governadores? De certo modo, pode ser um espelho, um paradigma? É um paradigma, porque é uma decisão colegiada, tomada por maioria de votos, com votos de desempate do presidente, num tema que é extremamente importante e simultaneamente antipático, que é o financiamento de campanha, que é o grande demônio hoje do processo eleitoral. Então as pessoas vão vislumbrar um cenário. A primeira ideia que as pessoas que estão nos assistindo e que refletirão amanhã, a partir das manchetes dos jornais, é que haverá um estado de perplexidade e de decepção. Então, tecnicamente, serão quatro votos para absolver a chapa e três para condená-la. Esses quatro votos absolutórios, eles vão se fixar em elementos processuais, que foram invocados como maioria, para que não pudesse avançar o debate em torno do fulcro da coisa que é a corrupção eleitoral. Porque as delações da Odebrecht foram todas elas utilizadas pelo ministro Herman Benjamin, que é um ministro extremamente organizado, criterioso e que tem já uma história no judiciário brasileiro, e que foram rechaçadas. E o brasileiro e a brasileira que não tem formação jurídica e que não tem um conhecimento mais preciso sobre o poder judiciário, ficará evidentemente com a ideia de que houve ali um impulso à impunidade. Só que o ano que vem tem eleição. E há um mês atrás, o mesmo TSE caçou o governador do Amazonas, também por maioria de votos. Então o eleitor que se depara com essas informações e que na condição de eleitor também é leitor e telespectador, ele não consegue entender isso. Como é que um mês atrás, o mesmo tribunal, por um fato que, diante desse cenário, é menor, caçou um governador de Estado? Não há como entender. E a justiça eleitoral precisa ser reciclada. Eu penso que a primeira providência, a primeira providência, é que todo e qualquer indicado para o Tribunal Superior Eleitoral seja sabatinado pelo Senado da República. Em segundo lugar, tem que ampliar o prazo de mandato e proibir que as estruturas partidárias tenham um reflexo nisso. Porque, de uma maneira ou de outra, há um embate velado em torno desse assunto, da composição do TSE. Isso tem que ser refletido, tem que ser aperfeiçoado e, talvez, tenha que ser objeto de uma estrutura mais convincente. A mim, pelo menos, é o que parece. A questão, o quanto que isso pode refletir nas eleições do próximo ano? Olha, eu acho que reflete significativamente... É o julgamento de hoje, né? Sim, sim, sim. Não, eu, de fato, evidentemente que há um impacto, digamos assim, nas eleições do próximo ano. Claro, não especificamente este episódio, ele reflete, mas, evidentemente, nós estamos aí um ano pela frente. Como o meu colega falou, Augusto, isso é verdade. A população brasileira tem um esquecimento muito forte, o que a gente encontra muitas vezes nas pesquisas de opinião. Então, nesse sentido, acredito que isso só vem depor, favoravelmente, a um processo de desgaste da classe política de longa data já, nas últimas décadas no Brasil. Todas as pesquisas de opinião têm apontado justamente um desgaste das instituições, tanto do executivo, legislativo, quanto do judiciário. Então, eu acho que esse é um prego a mais, digamos assim, no caixão da classe política e das instituições políticas do Brasil de cair no descrédito. Só para ter uma ideia, dos dois últimos ministros indicados pelo TSE, o Demar Gonzaga e o Tarcísio Vieira, foram os dois que votaram contra, e foram os dois indicados pelo presidente Michel Temer. Aliás, ele contava com esses votos. Então, há uma linearidade naquilo que o Augusto falou, da escolha como se faz para a composição da Suprema Corte no Brasil, dos tribunais, com as questões políticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente também tem esse processo. No Brasil, a gente tem esse mimetismo de copiar as instituições americanas, de algumas delas. E esse é um exemplo típico. Só que, no caso americano, se escolhe o membro da Suprema Corte, aquelas pessoas mais sofisticadas intelectualmente, que têm posições no debate, ou são mais conservadoras ou mais liberais. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não se exige essa sofisticação intelectual e se exige mais uma posição política dessas pessoas, dessas instituições. É claro que elas são muito importantes, mas, evidentemente, com o processo de aperfeiçoamento da democracia, essas questões serão modificadas. Mas um outro dado também interessante é que, nesse desgaste de instituições, tem uma instituição em particular que sempre acaba se destacando nas pesquisas que nós encontramos. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros chega a ter 80% de aprovação da população. As Forças Armadas chegam a 60%, 70% de aprovação. Então, não é estranho que setores da população brasileira identifiquem, nas Forças Armadas, numa instituição capaz, por exemplo, como foram em épocas pretéritas, de assumir as rédeas do país, enfim, de ser uma instituição idônea, porque os percentuais delas são muito elevados em relação às outras instituições ditas democráticas, tão importantes para nós quanto o Executivo, quanto o Legislativo e o Judiciário. Sim. E essa questão, como explicar, por exemplo, que o próprio TSE que deu a abertura, por exemplo, eles praticamente percorreram o Brasil todo ouvindo testemunhas. O próprio relator do processo, o Herman Benjamin, estava ouvindo essas testemunhas. Foram mais de 40 testemunhas, ou quase 40 testemunhas que eles ouviram. O próprio TSE que fez toda essa abertura e ocorre essa questão hoje, praticamente, vamos dizer assim, que o Gilmar Mendes pode dar o voto de Minerva, sobre 4 a 3. Como explicar essa situação? Os números desse processo, na verdade, são quatro processos. Esse processo que gozou dos holofotes é o processo mãe, como eles chamaram. É o processo que diz respeito à captação ilícita de valores para a campanha eleitoral. Lá no pedido, quando o PSDB formulou a sua petição inicial, que deu impulso à instrução, eles lançaram questões, muitas delas, sem ter a possibilidade de serem, digamos assim, minuciosos e precisos relativamente aos valores e aos fatos. Porque os fatos que eles dispunham eram aqueles do momento. E aquilo foi objeto de um processo que se chama ação de investigação judicial eleitoral. Muito bem. Atrelada a esta investigação, mais três demandas estavam ali fomentando acusações em termos de abuso de poder político, desvio de finalidade da estrutura da presidência da República, combinado com a questão do abuso de poder econômico, fruto de alegação de valores que não haviam sendo contabilizados ou então que eram fruto de valores carreados da corrupção. Muito bem. Esses quatro processos formaram, então, a chapa da cassação. Era esse o nome, né? Esses processos, todos reunidos, têm números superlativos. Aproximam-se de nove mil páginas, são vinte e nove volumes e dez anexos de processo físico, contendo documentos. Foram cinquenta e duas testemunhas, ouvidas em seis tribunais, além do Tribunal Superior Eleitoral. Então, foram quatro tribunais regionais eleitorais, inquirições junto ao TRF da segunda região e uma inquirição junto ao Superior Tribunal de Justiça. É um volume extraordinário, é uma complexidade inerente a um processo que diz respeito a um embate de uma chapa presidencial. E, no fim, ainda afasta as provas da Odebrecht e as relações, né? No fim, não. Agora, recentemente, afastou essas provas. O ministro Herman Benjamin, que é oriundo do Ministério Público, ele foi guindado ao STJ e lá trabalha. Ele ocupa uma cadeira no TSE a partir do fato de ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Isso é outro embate que tem que ser tratado logo adiante. Essa composição do TSE, formada por três ministros do Supremo, dois do STJ e dois advogados, ela pertence à década de 30. Isso tem que acabar. Posteriormente, com as constituições que foram se sucedendo ao longo do tempo, isso continuou desta forma. Isso não convence mais. A mim, por exemplo, enquanto advogado, isso basta. Isso não é convincente. O Tribunal Superior Eleitoral tem que ter autonomia, tem que ter uma formação autônoma, própria, com sete ministros com mandato por tempo determinado. Esse empréstimo de ministros do Supremo, do STJ, não serve mais. A Justiça Eleitoral hoje tem embates dessa grandeza, porque outrora eram vereadores e prefeitos, depois deputados, senadores, depois governadores. Esteve-se na iminência de caçar um presidente da República. Então, o cenário tornou-se complexo. Então, é um processo que tem uma história própria. Então, o divisor de águas na história da Justiça Eleitoral se dará agora, após esse julgamento. Então, o ano que vem, nas eleições estaduais, há toda uma expectativa em torno de candidaturas, recandidaturas e, sobretudo, a questão do financiamento de campanha. E este acordo não vai estar ali, publicado, e será uma referência. Então, é importante que as pessoas reflitam em torno disso e pressionem o Congresso Nacional a alterar esse formato de TSE. Esse desenho de TSE, assim como esse desenho de Supremo, hoje está sob suspeita da população. É fato. As pessoas agora, certamente, numa próxima rodada de pesquisas de opinião pública, vão debitar índices menores ao Poder Judiciário como reflexo dessa decisão do TSE. Então, é importante que o Tribunal Superior Eleitoral seja redesenhado. Eu tenho como cidadão essa expectativa. Bom, peço licença para vocês. A gente faz um rápido intervalo. Em instantes, voltamos aí com o Debate CTV. Voltamos aqui com o Debate TV. Hoje, conversando e falando sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Voltamos com as presenças do Antônio Augusto Maier dos Santos, professor de Direito Eleitoral e advogado eleitoralista, e de Everton Rodrigo Santos, professor de Ciência Política Fevali Ubra. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TV. Você pode participar. Nosso WhatsApp é o 984516352. Professor Everton, a gente está discutindo aqui essa questão do julgamento do tribunal. Mas essa relação com corrupção, corrupção, a democracia, como é que você pode explicar essa onda que está acontecendo hoje no país? Vamos dizer assim, não sei se é uma onda, mas na verdade sempre esteve presente, de certo modo. Sim, sim. De fato, na verdade, a corrupção é uma constante no Brasil. Às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que a corrupção aumentou agora nos últimos anos. Na verdade, isso não é verdade. Parece que está mais evidente. É, hoje ela está mais evidente porque os meios de comunicação divulgam mais, ela está mais visível. Mas há uma correlação muito forte entre corrupção e desenvolvimento. Os países mais corruptos do mundo são os países menos desenvolvidos do mundo. Ao passo que os países mais desenvolvidos são aqueles países que têm, portanto, menos corrupção. Então, portanto, se nós compararmos o Brasil com ele mesmo, provavelmente nós temos hoje menos corrupção do que tínhamos no passado. Claro que o volume dos valores que aparecem, que a população comum muitas vezes fica apavorada com os valores, está ligado ao fato do nosso PIB, evidentemente. Nós somos a sexta, sétima economia do mundo hoje, então o volume de recursos também é maior. Mas por que ocorre hoje esse tipo de questão? Porque nós vivemos uma crise econômica no Brasil. E a gente sabe, como diziam os nossos avós, quando o dinheiro sai pela janela, o amor sai pela porta. Ou seja, sobre o ponto de vista do crescimento do PIB brasileiro, se a gente olhar, por exemplo, e dermos um voo ao longo do século XX, nós vamos ver que os grandes momentos de queda do PIB correspondem a grandes movimentos políticos. Por exemplo, nos anos 30, a grande depressão de 29 correspondeu à Revolução de 30. Ao longo do século XX, por exemplo, para citar o mais recente, 64, foi uma crise econômica. O impeachment do Collor, como o impeachment da presidente Dilma, também está ligado a piques, que dá do PIB, produto interno bruto, para menos. E quando dá para menos, esvazia a piscina, a gente consegue enxergar o fundo. E se tu observares, né, Marcelo, essa questão da corrupção, ela não é um motivo para o impeachment ou para as crises, porque a corrupção sempre existiu. Se nós pensarmos lá no suicídio de Vargas em 54, estava agora a meta dele aqui no programa, a gente vai ver que Vargas se suicida por causa da corrupção. Ok, em 64, o suicídio de Vargas se deu em função de uma questão de... O governo envolvido com corrupção, a figura do próprio presidente, enfim. Em 64, também tínhamos a desculpa da corrupção. Collor, corrupção, a Dilma, as pedaladas fiscais, mas também a questão da corrupção. Ou seja, a corrupção sempre foi uma constante no sistema político brasileiro. Então, ela não pode ser usada como explicação para essas crises que ocorrem. Agora, essa semana, conversando com um aluno, o aluno disse, perguntou para mim, mas, professor, é estranho que o Aécio Neves, mesmo envolvido em corrupção, ainda estava fazendo, enfim, pedindo os dois milhões para a JBS, enfim. E eu respondi para ele, mas este é o padrão de relação que se estabelece com o Estado. Ou seja, esse é o modus operandi pelo qual a classe política se estabelece com o Estado. Então, a questão da corrupção, o combate a ela, passa por desenvolvimento econômico, passa por ajuste nas instituições que sejam capazes, digamos assim, de dar uma consistência maior para as instituições democráticas. Então, é preciso esclarecer para o espectador que a corrupção sempre existe, sempre vai existir. E o que a gente está vendo no Brasil é que ela atingiu certos níveis que tornam ela bastante degradante, uma vez que a economia não está crescendo. Porque se a economia voltar a crescer, se ela tivesse crescido rapidamente, provavelmente tinha superado, como foi o Collor, nos anos 90 ali, rapidamente a economia sobe e supera, e, portanto, tudo volta como era antes. Então, esse aspecto acho que tem que ser levado em conta. A grande crise econômica que nós vivemos, e, portanto, esses problemas da corrupção surtem mais, vão mais para a superfície, digamos assim, do debate. Até o professor Everton fala sobre a questão de crise econômica e tal. O Tribunal Superior Eleitoral, ele não... É um tribunal... A justiça eleitoral, de certo modo, ela aparece, fica mais evidente, no período de eleições. Até mesmo os sete ministros, eles não são... Eles não ficam lá de forma, vamos dizer, diariamente no tribunal, de certo modo, trabalhando. A justiça eleitoral, o pessoal pode colocar, digo, a sociedade pode colocar em dúvida a questão até... Estamos falando de uma questão crise econômica, ser uma justiça eleitoral, uma justiça cara, depois até dessa situação hoje, o pessoal pode ter uma visão, uma atenção maior para a justiça eleitoral? O Tribunal Superior Eleitoral, ele é integrado por sete ministros. Três oriundos do Supremo Tribunal Federal, dois do Superior Tribunal de Justiça e dois advogados que são nomeados e têm períodos por bienios. O tribunal é, sob o ponto de vista da hierarquia da justiça eleitoral, o seu órgão de cúpula. Entretanto, embora seja um tribunal com a nomenclatura de superior, ele também está subordinado aos ditames do Supremo Tribunal Federal. Se for levar em conta uma filigrana, eu penso que é necessário repensar ela enquanto estrutura, sobretudo o TSE. Por quê? Porque nós temos um documento chamado Título Eleitoral que se tu, Marcelo, fores até a tua zona eleitoral somente com ele, tu não vota. Mas ele é emitido. Mas, friso, repito, o eleitor sabe. Se tu compareces, eu, professor, formos até o dia da eleição com o nosso título, só com o título tu não vais votar. Tu tens que levar um documento que tenha fotografia. Ao passo que se tu levares só esse documento, tu vota sem o título. Então, me parece que a primeira incongruência é essa. Agora, agora que eu me refiro, é dez dias atrás, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu uma resolução enxugando o número de zonas eleitorais no país. Eu penso que é saudável que o tribunal faça isso. Primeiro porque há a disseminação da biometria. Ou seja, o volume de fraudes tende a ser rigorosamente aniquilado. Porque com a biometria, não há praticamente espaço, margem para aquelas fraudes mais grotescas. Um votar com o título do outro, assinar o livro pelo outro. Enfim, isso vai sucumbir. Porque a biometria, ela é personalíssima. Em segundo lugar, não são todas as zonas eleitorais que têm conflitos, litígios, demandas durante e após a eleição. Isso vai fazer com que haja uma economia. percebe-se que há uma reação dos poderes judiciários dos estados quanto a essa estrutura. Mas não. E eu vou mais ainda. É mais do que necessário fazer isso, porque a tecnologia está impondo a otimização dessas questões. O TSE ser formado por sete, não vejo problema nisso. O que eu vejo como problema é a forma como ele é composto. Penso que três ministros do Supremo estarem emprestados no TSE é atribuir demasiada valorização ao Supremo na Justiça Eleitoral. Esses três têm que ser preenchidos por outro critério, não pelos três do Supremo. Os dois do STJ, a mesma coisa. É hora de se atribuir a autonomia de voo à Justiça Eleitoral. Que ela tenha sete ministros formados de acordo com a autonomia que a Constituição lhe atribui. Aliás, há um dispositivo no artigo 121 da Constituição Federal regulamentando essa questão, que nunca foi objeto de debate e interesse do Congresso Nacional. Outra questão atrelada à corrupção. Brasília foi inaugurada numa quinta-feira. Na sexta foi feriado e na segunda-feira, lá em 1960, não houve quórum na Câmara dos Deputados. E naquele mesmo ano de 1960, houve uma CPI para apurar os custos da criação de Brasília. Então, a ideia de corrupção, Brasília, cenário, ela acabou se irradiando pelo país afora. Então, hoje, a corrupção é um fator que se encontra presente na mente das pessoas relativamente a tudo que diz respeito às eleições. Isso está atrelado. Agora, é importante separar uma coisa da outra. Nem todo candidato é corrupto, nem toda eleição é maculada por corrupção. Não é verdade. Há um cenário de corrupção fruto de lacunas na legislação. E, obviamente, ninguém pode desprezar a conduta das pessoas, a índole das pessoas, porque nem todos os candidatos ou candidatas são corruptos. Há um punhado que é. Agora, um grande segmento não é. Não é possível generalizar isso. Só que, como o Brasil é um país de números superlativos, somos 205 milhões de habitantes, 140 milhões de eleitores, os números adquirem uma proporção gigantesca. E o ano que vem, esse gigantismo vai se repetir. Sabe por quê, Marcelo? Porque são 27 governadores de Estado, 27 vice-governadores, 54 senadores da República, um punhado de deputados federais, 513, é muita candidatura, são muitos números. e milhares de candidatos. Como vai se equacionar isso? O Brasil tem que achar um sistema que lhe permita ser coerente com a sua história. Financiamento público de campanha não vai resolver problema algum. Muito pelo contrário. Vai fazer com que partidos políticos tenham cúpulas cada vez mais fortes e sem renovação. Então, o cenário passa por um debate mais franco, por um debate mais frontal. E hoje, vou frisar isso, porque isso vai fazer parte da história do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, dia 9 de junho de 2017, o Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão que precisará de muito tempo para que as pessoas, estudiosos ou não, interpretem-na a ponto de se convencer que esta maioria que se formou, ela realmente tem mais méritos do que aqueles votos que entendiam que era caso de cassação. porque as pessoas, elas precisam compreender essas decisões. Não adianta nada ter uma referência, um símbolo que é uma decisão se ela não for devidamente estudada. Ela não pode simplesmente ser virada. Não, isso precisa ser refletido. Porque o que se decidiu hoje no Brasil foi algo realmente relevante. O Tribunal Superior Eleitoral está entendendo que não há mácula no processo da campanha eleitoral de 2014. Marcelo, eu queria acrescentar uma coisa que eu acho que é importante, indo ao encontro do que o professor argumentou. Na verdade, nós estamos falando aqui sobre a possibilidade de ajustar as instituições e reformá-las. Essa é a questão, o professor é especialista nessa questão eleitoral. Mas se nós olharmos, por exemplo, no Brasil dos últimos 30 anos, veja que interessante. Nós temos um processo de transição à democracia, dos governos autoritários aos governos democráticos e a gente tem, digamos assim, dois grandes processos, três grandes momentos dentro deste processo que estão vinculados a três grandes partidos, PMDB, o PSDB e o PT. Aliás, são os três partidos mais envolvidos com corrupção. Eu queria esclarecer essa questão para o telespectador entender um pouco melhor. Quando a gente faz a transição à democracia, o PMDB tem um papel muito importante na figura de José Sarney, que foi o fiel da balança e, portanto, possibilitou essa transição à democracia. Então, o papel que o PMDB exerceu nos anos 80 foi justamente ser o fiel da balança, do ponto de vista político. que esse era o projeto dele. Eu lembro do final dos anos 80 a frustração em relação ao plano cruzado, a frustração em relação às questões sociais, às questões econômicas, mas, de fato, o projeto dele era este. Depois do José Sarney, enfim, com o processo transicional, nós temos aí o... Não vou colocar o Collor aqui porque foi empetimado, mas o Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique Cardoso teve um papel importante no PSDB neste processo, que foi fazer, digamos assim, essa transição econômica com o plano real. Então, o piso do PMDB é o político, o piso do PSDB é o econômico, e o Partido dos Trabalhadores, quando ele entra, ele tem um, digamos assim, um projeto de poder, mas também um projeto de governo nas questões sociais. Então, se tu notares o PMDB com o projeto político, o PSDB com o projeto econômico e o PT com o projeto social. Esses três grandes partidos são partidos muito importantes porque fazem a transição e todos esses três partidos têm três grandes bandeiras. Quando o Lula fecha o seu segundo governo, a questão fundamental era o que fazer? Qual era o projeto político daqueles candidatos que estavam ali disputando a eleição? O projeto era justamente fazer isso que nós estamos debatendo hoje aqui, que era justamente apertar os parafusos e, portanto, fazer as reformas necessárias. Mas a reforma política, reforma eleitoral, reforma tributária, previdenciária, havia um conjunto de instituições que precisariam ser aperfeiçoadas e que não foram. Então, nesse sentido, nós não fizemos o tema de casa enquanto brasileiros, as nossas forças políticas não fizeram isso. Aliás, essa é uma grande crítica para o PT e a própria chapa PT-PMDB que tiveram chances, popularidade e oportunidades para fazer esses ajustes e não fizeram. Então, essa questão da corrupção vai ser combatida no Brasil. Dificilmente a Lava Jato vai conseguir combater a corrupção porque o combate à corrupção passa pelos ajustes dessas instituições. Então, à medida que os sujeitos adentram o sistema político, eles acabam envolvidos. Porque a população deve estar se perguntando, mas por que esses partidos todos estão envolvidos? Estão envolvidos porque são dos grandes partidos. Não é possível você fazer um omelete sem quebrar o ovo. Então, quanto mais importante foram os partidos na história recente do país, mais envolvidos em corrupção eles estão. Evidentemente que você não vai achar o cara do PSOL envolvido em corrupção. Você não vai achar os partidos que estão mais satélites envolvidos com corrupção. Então, para a gente combater a corrupção é preciso fazer essas reformas as quais nós estamos aqui debatendo, enfim, especificamente do judiciário, mas também tem reforma legislativa, o número de partidos políticos que é muito elevado no Brasil. Esses ajustes são necessários para se fazer porque senão a gente faz uma discussão meio que moralista no sentido de achar que as pessoas são culpadas pela corrupção como indivíduos. A gente tem que olhar os processos e os partidos que estão envolvidos de uma forma sistêmica, digamos assim. Então, a Lava Jato não vai ser capaz de combater isso de uma forma isolada se não vier carregado das instituições, o que o colega falou agora. Nós teremos eleições no ano que vem e as regras não mudaram. Se as regras do jogo não mudaram, quer dizer, como vai se processar? Dentro dos mesmos princípios e, portanto, os erros vão acontecer de novo. então é preciso que se façam algumas reformas necessárias para ajustar. Mas eu queria chamar a atenção para isso. Nenhum dos partidos políticos das últimas eleições colocou essa questão das reformas de uma maneira tão cabal e tão forte. Para as eleições do ano que vem, eu acho que o grande ajuste talvez, acho eu que não saia a reforma previdenciária, será a reforma previdenciária para aquele candidato que for e que sobrar, digamos assim, do sistema eleitoral, do sistema, desculpa, de depuração que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Enfim, alguns insistem em chamar eleições diretas, eu acho um absurdo, enfim, é um atropelo da Constituição, mas, sobretudo, vai ser importante a gente verificar quais são os atores políticos que vão sobrar, Marcelo, no jogo político para podermos, digamos assim, tocarmos o país adiante. Mas o meu temor é que se a crise persistir, a gente tenha candidatos fora do sistema político, candidatos, muitas vezes, aventureiros, que possam debilitar ainda mais as nossas instituições democráticas. A gente faz um rápido intervalo, voltamos em instantes aqui com o Debate TVE. O julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, o foco do nosso debate aqui, Debate TVE. Contamos com as presenças de Antônio Augusto Maier, Eduardo Santos, professor de direito eleitoral, advogado eleitoralista, e Everton Rodrigo Santos, professor de ciência política da FEVALE e da UBRA. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar conosco, o WhatsApp é 984-516-352. Eu gostaria que vocês, eu vou colocar uma provocação e repercutissem a respeito, essa frase, não sei se é considerada a frase do julgamento, que é a frase do relator Dr. Herman Benjamin. Eu, como juiz, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. O que vocês têm a dizer da frase? É uma frase do julgamento? Em primeiro lugar, que é importante que o telespectador, de um modo geral, compreenda e saiba que aqueles debates irônicos, aquelas ironias, aquelas provocações que acontecem majoritariamente junto aos parlamentos, onde se percebe assim um tratamento, às vezes até cínico, entre um deputado e outro deputado, um senador e outro senador, essas ironias, esses ambientes muitas vezes provocativos, se repetem também no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Porque o ministro Herman Benjamin, ele foi alvo de ataques, ele foi atacado enquanto relator desse processo e ele com muita elegância e sobriedade se desvencilhava do ataque e rebatia com a mesma acidez, mas com mais elegância. Essa frase não é nada enigmática, é uma frase frontal, ele quis dizer que ele não vai compactuar com a absolvição de algo que ele como relator, ou seja, como a pessoa que tem maior volume de conhecimentos em torno dos fatos e das provas, entende como provados e ele não quer ser o partícipe desse desgaste que vai se sobrepor agora ao Tribunal Superior Eleitoral, ele não quer participar disso, pelo contrário, o que se tem lido e ouvido agora, sobretudo dessa tarde, foi prene nisso, é que os demais juízes do Brasil estão aplaudindo o trabalho do ministro Herman Benjamin como condutor sereno, organizado, didático de algo que ele entende provado. Então, essa frase dele, na verdade, é, na verdade, um arremate do voto dele que, historicamente, deverá ser respeitado ao longo dos anos, porque é um voto definidor, embora vencido. é o típico caso de que o voto vencido fará mais eloquência do que o acórdão que decidiu a causa, porque ele se debruçou nisso como um mouro. Basta ver que ele não titubeou em momento algum. Foi convincente, consistente, apresentou para quem estava ouvindo, vendo, e lá presente no plenário, algo que fez uma espécie de reconstrução de um fato acontecido há três anos atrás, praticamente, que foi a campanha eleitoral de 2014. Então, tem uma importância sobremaneira. Agora, é uma frase também que revela a angústia de um julgador diante de algo que ele viu que derreteu, que foi a acusação. Ao mesmo tempo, percebeu-se nitidamente que o Tribunal Superior Eleitoral, ele agora, também está na mira da opinião pública. Porque se lá em 2012, as pessoas passaram a observar o Supremo Tribunal Federal como um órgão formado por 11 pessoas e que teve a coragem de determinar que poderosos da República fossem condenados e presos, foi porque foram 52 sessões televisionadas. Nós tivemos sete sessões televisionadas aqui. Então, é muito importante que as pessoas agora saibam que existe um Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, outro Tribunal Superior, que também julga casos com essa envergadura. Só que, justamente, no momento magno da história do Tribunal Superior Eleitoral, quando ela se deparou com uma imputação séria, severa, drástica, relativamente a uma chapa presidencial, alguns momentos do Tribunal ficarão maculados, porque nem tudo que se viu hoje foi didático, nem tudo que se viu hoje foi suficientemente revelador, esclarecedor. Agora, se for se levar em conta os prós e os contras, evidentemente que uma sessão que teve o desfecho de hoje, agora há pouco, que o ministro Gilmar Mendes desempatou e julgou em procedente a ação e absolveu a chapa, na verdade, as pessoas vão continuar com uma grande interrogação. Vai ser sempre assim? Eu penso, um ex-aluno meu me mandou um WhatsApp agora há pouco me indagando, professor, e agora? Bom, agora é refletir em torno do acórdão desta decisão que será publicada e que terá laudas e laudas e penso que isso será objeto de estudos, de avaliações, de críticas, de elogios. Enfim, foram sete, homens, seis homens e uma mulher reunidos em plenário que deliberaram em torno de um acontecimento lá em 2014. Faz pouco tempo, faz muito tempo, isso vai da leitura que for feita. O fato é que é uma decisão judicial que tem uma importância singular até que outro acontecimento tenha essa mesma importância. Agora, fica na história do Brasil, na história do Tribunal Superior Eleitoral e das eleições presidenciais algo que passa a ter uma importância sobre a maneira qual seja fatos como estes relacionados à escolha do presidente e do vice-presidente da república são enfrentados. Porque o Tribunal caçou na sua história vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e se viu na iminência de talvez até mesmo caçar uma chapa presidencial. Então, agora, esses fatos estão todos aí. e a questão que envolve o Congresso Nacional também é importante. Porque o Congresso agora tem a oportunidade de refletir sobre a possibilidade de alterar o sistema das captações de recursos para campanhas eleitorais. Isso é o mais importante. Ficou provado aqui que é necessário isso. O Caixa 2 está liberado. Me parece que é essa a reflexão que a maioria das pessoas fará. Porque, como disse o ministro Herman Benjamin, só uma tribo de índios que não esteve conectada com o mundo, não sabe o que aconteceu. Porque essas revelações da Odebrecht, elas são, assim, entristecedoras. Foi montada uma estrutura que hoje teve todo um resgate histórico. Isso é muito importante, Marcelo. É muito importante porque o relator desse processo, o ministro Herman Benjamin, ele escreveu uma história sobre o ponto de vista do combate a fatos que são reprováveis. Só que ele viu o trabalho dele hoje, há minutos atrás, sucumbi. Por quê? Porque a maioria do tribunal com legitimidade, é importante que se diga. Esses quatro votos que absolveram a chapa são votos legítimos. Porque são quatro ministros que foram designados de acordo com os termos da Constituição. Então, não se pode questionar a composição humana do tribunal, porque ela obedeceu os ditames da Carta Magna. Se nós não estamos satisfeitos com isso, bom, nós temos que pressionar os parlamentares a que reflitam e alterem esse cenário. Agora, só o ponto de vista da Constituição Federal, a decisão é legítima, porque ela foi tomada por pessoas investidas nesse poder nos termos da Carta Magna. professor Everton. Não, de fato, acho que a posição do Herman Benjamin foi uma posição republicana, uma posição absolutamente de um cidadão comprometido com as questões maiores do país. Infelizmente, não se retratou no que diz respeito à posição do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Sendo coerente com o que eu havia colocado aqui no início, eu acho que essa posição depõe contra as instituições brasileiras, depõe contra, particularmente a questão do judiciário, que já vem sofrendo um desgaste nos últimos anos. Então, nesse sentido, acredito que essa posição do tribunal vem reforçar um descrédito que as pessoas têm em relação ao Tribunal Superior. De fato, a gente tem que só apenas lamentar, até porque o governo acaba ganhando um certo fôlego. Não diria um fôlego, mas é um ponto a mais. Hoje à noite, provavelmente, o governo está vibrando com essa vitória. Mas ele não está tão... Ele está ainda na corda bamba. Claro. Ele está na corda bamba. Ele tem uns problemas. Ainda está na corda bamba. O Poder Geral da República. É, na verdade, os telespectadores devem estar se perguntando, mas por que o presidente não cai? Na verdade, o governo é debilitado, tem três fatores básicos que a gente poderia verificar. Primeiro, o crescimento econômico, que depois encontra o presidente, que está baixo, não tem retomado. Segundo, a opinião pública, que ele também não tem respaldo, mas também não entrou no governo com o respaldo da opinião pública, mas fundamentalmente o que tem segurado o Temer é o legislativo, principalmente o seu apoio no Congresso Nacional que o segura, digamos assim, e com certo apoio de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso dá uma sobrevida para ele. acho que o que segura o presidente hoje, não só falta só essa ponta do Congresso, mas sobretudo porque nós não temos, veja o absurdo que chegamos, uma liderança no país capaz de assumir o lugar do presidente. Então, nesse sentido, portanto, há uma barreira que segura o presidente Temer, que é justamente a inexistência de uma liderança capaz de levar adiante esse projeto e mais do que isso também uma própria saída honrosa para o presidente, porque muitos falaram em renúncia, essa é uma possibilidade que está posta ao presidente, que está posta ao presidente, mas que dificilmente ele vai escolher neste momento porque se ele renunciar ele pode sair preso, dado o envolvimento que ele tem com a questão da corrupção. Se nós olharmos todo o séquio que faz parte, que estão à volta do presidente, os que não estão presos estão arrolados na Lava Jato. Então também tem, na verdade são esses dois fatores que nós podemos resolver, uma liderança que seja capaz de assumir no lugar do presidente e ao mesmo tempo uma saída que pudesse destrancar essa questão. Sem dúvida nenhuma, a continuidade do presidente Temer é a continuidade da instabilidade do país. De fato, nós vamos aí enfrentar nos próximos meses porque a economia está crescendo muito pouco, esse primeiro trimestre ela cresceu cerca de 1%, mas em função do agronegócio, quer dizer, talvez isso não se repita no próximo trimestre. Então a gente tem pela frente uma situação bastante precária em relação à estabilidade do governo. Não se resolve nem por cima nem por baixo. Então veja só, o cidadão comum que observa isso na sua labuta, no seu dia a dia, por que ele vai ser honesto, por que ele vai fazer alguma coisa se o grande mandatário da nação não é honesto? sem dúvida alguma. A não ser uma pessoa muito desavisada já não percebeu de que há um processo, um governo corrupto instalado já há algum tempo em Brasília e que, portanto, não é capaz de jogar adiante. Aliás, também, desculpe, eu esqueci aqui de falar, mas as elites empresariais do país também têm apoiado o presidente no sentido de que vem nele aquela pessoa capaz de tocar as reformas. Mas com esse processo de desgaste também começa a ruir essa base, porque o presidente conseguiu fazer a primeira reforma fiscal, está empurrando ainda com grande dificuldade a reforma trabalhista no Congresso Nacional e temos ainda a reforma previdenciária. Então também esse é outro fator também que dificulta. Nós precisamos de uma liderança que assuma o lugar do presidente, mas também assuma essa agenda dessas reformas que, na verdade, não foram feitas ainda, desse tema de casa que nós não fizemos. Então, a gente vive um momento dramático, muito difícil para nós brasileiros, que vivemos os processos de transição à democracia, que achávamos que estávamos no rumo certo e, de repente, esses acontecimentos dos últimos anos nos trazem um certo pessimismo em relação ao futuro do país. Tem um comentário, segundo a Giane, a Giane é de Porto Alegre, ela afirmou que é uma constatação de participação aqui pelo WhatsApp, de Lomar Mendes usou o argumento para caçar a presidente, porém, agora, para salvar o Temer, ele vai, agora, ele vai livrar a chapa, não por justiça, mas por vingança, que é basicamente o que alimenta o poder judiciário hoje, segundo ela, e comprometido. Você acredita que foi mais uma decisão política do que jurídica, no caso? Acredito? É isso. Aqui, o que acontece? Quando o PSDB movimentou esse processo, ele havia perdido a eleição por menos de 4% dos votos. E ele reuniu um conjunto de indícios e informações iniciais, dando conta das acusações que foram sendo apuradas na instrução do processo. Só que, no meio, exatamente no meio dessa tramitação, sobreveio o pedido de impeachment da presidente Dilma, ela foi afastada, e o presidente Michel Temer assumiu a presidência da República. E o PSDB passou a integrar esse governo. Portanto, se deparou, talvez, com uma espécie daqueles drama de identidade, mas estou acusando um governo do qual faço parte. Só que isso, sob o ponto de vista das ações que são distribuídas na justiça eleitoral, em qualquer etapa, em qualquer instância, isso é irrelevante, porque houve a movimentação a partir de um fato. Aquele fato foi objeto de atenção e de desdobramentos dentro do poder judiciário. Então, cabe ao poder judiciário, à justiça eleitoral, quando se depara com uma acusação dessas, seja em acusações de vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidente da República, se debruçar em torno daquela acusação. O que aconteceu hoje, nós não tivemos ainda a leitura e eu não tive a oportunidade de assistir o último voto, que foi o voto do presidente ao desempatar, mas o que prevaleceu nos três votos absolutórios foi uma questão de natureza processual. eles invocaram um argumento atrelado a uma premissa do processo. Então, dizer que o julgamento foi político, isso não vai ficar estampado. O que houve foi uma questão jurídica que foi potencializada e ela serviu para fundamentar votos. E isso é corriqueiro no judiciário, é uma premissa processual. Agora, só o ponto de vista do que vai perpassar, aí, professor... Marcelo, na verdade, eu acho que a gente poderia esclarecer para o telespectador, ele sempre olha, às vezes, as posições políticas dos atores e tenta achar alguma coerência, mas quando votou assim, ele votou ali porque as ideias dele... Na verdade, a política não se move pelas ideias, a política se move pelos interesses. Eu sempre costumo dizer para os alunos entenderem a política, as pessoas se movem num jogo político movido para os seus egoísmos, para os seus interesses próprios, pessoais, dos seus grupos. Então, na política, o bem, ele é sempre um efeito colateral. Ele é sempre um efeito colateral, ou seja, o bem nunca ocorre como intenção dos atores. Então, no caso do Gilmar Mendes, ele estava, obviamente, preocupado lá com a cassação do governo Dilma, mas agora mudou a conjuntura completamente, ele também muda. Porque alguém se perguntaria assim, que esquizofrenia é essa na política que tanto o PT como o PSDB estão aliados agora contrários à cassação da chapa, porque ambos têm interesses. Então, é preciso olhar para os interesses e como esses interesses se movem para a gente poder entender política, porque senão a gente não vai entender. E, infelizmente, no Brasil, as pessoas se movem unicamente pelos seus interesses políticos, partidários, paroquiais, e os interesses da nação estão muito distantes disso. Ou seja, os valores democráticos, os valores republicanos, eles estão muito distantes, digamos assim, do horizonte político do nosso político brasileiro. Nós não temos, na verdade, hoje no Brasil, grandes estadistas, grandes lideranças capazes de levar o Brasil a um outro patamar democrático, a um outro patamar de civilizatório, digamos assim. Infelizmente, a gente vai finalizando o debate TVE hoje, foi bastante produtivo, a gente tentando compreender um pouco sobre a situação do país, sobre esse julgamento, que no fim foi quatro a três meses, o Gilmar Mendes acabou, então, votando pela não cassação da chapa de uma temer, o julgamento terminou há pouco. Agradecemos aos nossos convidados, o professor Everton Rodrigo Santos, o professor advogado Antônio Augusto Maier dos Santos. Obrigado pela gentileza e atenção conosco aqui na TVE. A seguir tem o Jornal da Cultura. Uma boa noite. Tchau. 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 Tchau.